O que é isso? Quanto dinheiro é isso? Uns seiscentos e cinquenta dólares E há aquela vez em que ele tentou salvar o Clube das Nuvens Eu pensei assim Eu nunca me diverti tanto em toda a vida Sim, conseguimos! O Clube das Nuvens é eterno! Agora vamos festejar! E lembram-se da vez em que ele tentou pagar a boleia? Ei, amigo! Uma boleia até à pizza do Emílio! Quanto é? Ok, ok! Mas é um bocadinho suspeito Como é que ele tem sempre tanto dinheiro com ele? A resposta envolve uma revolução, um boneco e uma linda princesa chamada Princesa Marco Scremento Sabem? O Santa Olga era um dos sítios mais assustadores de todo o multiverso Fazia lavagens ao cérebro das princesas para ficarem submissas Com sessões de chá intermináveis Mas foi então que a princesa Marco Scremento apareceu E inspirou a revolução que mudou aquela escola para sempre A princesa Marco tornou-se o rosto da revolução E também de uma nova coleção de produtos Marco, há bonecos com a tua cara? Sim, recebe 650 dólares por mês em direitos Cá está, meus amigos! É dinheiro dos direitos! E lembrem-se, não há maldade em ter personalidade Eu vou falar com ele Marco! Marco! Nós aqui não temos telefones Estar contra as forças do mal No Disney Channel